Na costa do Marfim há combates um pouco por todo o território. O país está de novo mergulhado na violência. O governo de Laurent Gbagbo decretou recolher o brigatório durante o fim de semana, mas Gbagbo controla apenas metade do país desde 2002. As milícias leais ao presidente eleito, Alassane Ouattara, terão conquistado esta sexta-feira a cidade de Zouan, Uni, dominada até agora pelo poder de Gbagbo, a sul. A Bidjan tem sido palco diário de confrontos, mas a violência estendeu-se entretanto à capital política do país, a cidade de Amosucro, no centro do território. Nos últimos dias, mais de 45 mil pessoas abandonaram tudo e refugiaram-se na vizinha Libéria. A costa do Marfim mergulhou numa crise sem fim à vista desde a eleição presidencial de 28 de novembro. Nenhum dos dois candidatos assume a derrota.